Pra quem quiser chorar, pra quem quiser sorrir Na rádio seja lá, de uma pista seca ali Samba pra você, como a bola de mim E tá consumido, tá consumido Tá consumido, tá consumido E eu fiz uma chua só pra cor Fiz um rabo só pra ir Fiz uma canção de bebê Vai impressionar você Fiz uma chua só pra cor Uma chua só pra cor Fiz um rabo só pra ir Fiz uma canção de bebê Vai impressionar você Socorro, mas tô sentindo nada Nem vento, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem caí Se for uma alma, mesmo libertada Me presta suas beiras Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Socorro, mas tô sentindo nada Só por alguém no meu coração É coisa que se sinta É coisa que se sinta Lembrando sentimentos É coisa que se sinta É coisa que se sinta É coisa que se sinta Entrando sentimentos É também um lucro que sirva Sucurro, eu já não sinto nada Sucurro, não estou sentindo nada, nada, nada Nem rindo, nem calor, nem puto, nem vontade de chorar Nem rir Sucurro, alguma alma, mesmo que quer nada, me empreste suas pernas E eu já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada Sucurro, alguém no meu coração E esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta Tem tanto sentimento que está vendendo algum que se limpa Eu quero ouvir o SESC Pompéu agora Qualquer coisa que se sinta Tem tanto sentimento que está vendendo algum que se limpa Mais uma vez que tá ficando bom Qualquer coisa que se sinta Tem tanto sentimento que está vendendo algum que se limpa Agora pra acabar, só vocês Qualquer coisa que se sinta Tem tanto sentimento que está vendendo algum que se limpa Então vamos cantar mais Então vamos cantar mais Então vamos cantar mais